Ai, minha nossa! Cara, olha isso! Cara, eu vou estar fazendo o seguinte, vou colocar essa lanterna aqui, ok? Deixa ela posicionada aí. Opa, 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 olha isso, olha isso! Ai, minha nossa! Cara, eu vi algo aqui, ó! Olha isso, olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Olha isso! Ai, minha nossa! Cara do céu! Cara, vocês viram isso ali, cara? Ai, minha nossa! Você é louco! Opa, 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 olha isso! Ele mexeu! E olha aqui, cara! Olha isso, pessoal! Vocês têm noção? Olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Cara, impressionante! Olha isso aqui, ó! Olha isso, pessoal! Cara, você é louco! Olha aqui mexendo! Olha aqui mexendo! Olha isso! Cara do céu! Você é louco! Olha aqui! 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 Tchau, tchau. 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 Eu escutei algo aí Eu escutei algo aqui Eu escutei algo aqui pessoal Olha isso Olha isso Olha isso mexendo Olha isso mexendo Eu peço licença aqui do local Vou olhar bem o chão aqui Em relação a animais personentes Ok pessoal Deixa eu ver um negócio com essa cama Ela vai ficar reduzida demais A gente tem que ficar muito fraco isso aqui Ela se tá fraca essa lanterna não tá jogando direito Esse jeito que eu cheguei eu fiquei balançando Tá balançando Não, tá balançando agora porque eu abri Mas tava balançando a hora que eu cheguei Opa Existe algo aqui que já sentiu a minha presença nesse local? O meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Se comunique comigo aqui espírito Ou que esteja aqui nesse local Esteja preso aqui Por que da vossa permanência aqui nesse local? E há quanto tempo vós estáis aqui? Sem dúvida é um lugar obscuro pessoal Me dá uma sensação tão ruim aqui nesse lugar De lembrar o que eu já passei Olha a visão Eu não sei, acredito que não vai estar pegando pra lá São árvores que envolvem esse local aqui Duro, segurar essa câmera não tem onde segura anel Tô gravando com a Hero Black 11 Diga algo pra mim aqui Diga algo pra mim aqui espírito Se comunique comigo aqui, eu peço Opa Eu já senti a vossa presença ali Quando eu me aproximei E isso aqui mexendo também Algo está nesse local Apareça aqui pra mim Apareça aqui pra mim espírito Opa Opa Opa, 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 opa Olha isso, olha isso Pessoal, dá uma olhada Cara, emprest... Opa, 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 opa Passou algo aqui ao lado Passou algo aqui ao lado Passou algo ao meu lado, pessoal Ah, minha nossa Eu sei que você está aqui próximo a mim Apareça aqui pra mim espírito Olha isso Cara do céu, minha nossa, cara Cara do céu Oi, 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 oi Oi O que é isso? Cara, que odor forte aqui, pessoal! Opa, opa, opa! Tinha algo aqui, ó! Tinha algo aqui! Ah, minha nossa! Escuta isso? Escuta isso? Opa! Olha isso, olha isso, pessoal! Dá uma olhada, cara! Caralho! Cara, quase me acertou aqui, pessoal! Ah, minha nossa! Cara, olha isso! Cara, eu vou estar fazendo o seguinte, vou colocar essa lanterna aqui, ok? Deixar ela posicionada aí! Opa, 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 opa! Olha isso, olha isso! Olha isso! Cara, eu vi algo aqui, ó! Olha isso, olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Olha isso! Ah, minha nossa! Cara, você virou isso ali, cara! Ah, minha nossa! Ah, minha nossa! Seruco! Ah, minha nossa! Opa, opa, opa! Olha isso! Já me mexeu! E olha aqui, cara! Olha isso, pessoal! Vocês têm noção? Ah... Nossa, cara! Olha isso, pessoal! Cara, impressionante! Olha isso aqui! Olha isso, pessoal, cara, você é louco, olha aqui mexendo, olha aqui mexendo, olha isso Cara do céu, você é louco Cara do céu Cara, olha o pau que eu tô respirando aqui, pessoal, não é legal, não é legal Cara, eu tô zooso aqui nesse lugar, cara, e olha isso Olha o que aconteceu aqui, cara, impressionante Impressionante esses pedaços, esses negócios ali, ó Voando aqui pra dentro, olha a forma que bateu lá, ó Cara, é impressionante, pessoal, impressionante Cara, eu tô com o corpo exausto aqui, vocês não tem noção Opa, escuta Diga algo pra mim aqui, espírito imundo Olha isso, pessoal, eu vou apagar as lanternas aqui, ó Olha isso, olha isso, parece que tem luz lá naquele lugar, tá vendo? Eu acredito que vocês devem estar vendo um pouco, difícil, mas deve ter uma claridade aparentando pra vocês ali, ó Olha isso, que obscuro, parece que tem luz lá no local Sendo que a lanterna tá virada pra cá, ó Olha lá, olha lá, eu vou me aproximar um pouco aqui Olha isso, pessoal, que obscuro, cara, eu vou mostrar pra vocês aqui agora Olha como tá escuro, olha isso, olha isso Cara, você é louco, mano É obscuro aqui o lugar ou não é? Você tá louco, cara? Diga algo aqui pra mim, espírito Cara do céu Olha isso, olha isso, pessoal Cara Cara, impressionante, impressionante, pessoal Cara, eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Você é louco? É isso, tá feito Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural Você é louco, pessoal, pra mim deu, cara Puta, vocês não tem noção, cara, o corpo tá exausto Pra mim deu Você é louco, pessoal Tchau 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 Música Tenho cheiros inimigas Estavam amassados pela criação Voluntários limitados Estar salhando a primeira em qualquer missão Fazer sentido e pagando até hoje toda geração Hoje bandeiras, cinco, vermelho e quatro portas Estampando o SQC na maior das criações Traços no mundo, horizonte, bandeiras Estampando ódio da evolução Tenho traços no mundo, horizonte, bandeiras Estampando ódio da evolução Assos fundidos Despedaçando em batalha Em indicates que, durante o início está Tem uma החite de sangue Milão rascunidor Que rua revolução Lembra toda o mercado da una Lembra toda o mercado da una Tchau, tchau.